Ah, o kart.net na nona etapa da Copa São Paulo-Granjeviana, etapa que marca a volta do kart adaptado, na verdade já voltou na oitava, mas aqui teve a segunda corrida, um monte de gente aqui acompanhando, o grid já vem maior, eu tô aqui com o cara que tá à frente do kart adaptado desde sempre, desde 2006, o Paulo Polido, aí o Paulo Polido, Paulo, de volta com o kart adaptado, fala um pouquinho aí desse projeto, como é que vocês tão voltando aí? Nesse projeto agora, nós estamos voltando, qual que é a ideia principal? É incentivar cada piloto, sempre tem seu próprio kart, seu próprio mecânico, pra profissionalizar mesmo, antigamente nós fizemos uma categoria de base, em 2008, onde o deficiente ia andar com o kart todo mundo igual, pra aprender, agora ele já aprendeu e agora a gente, cada um tem o seu kart e começar a ir pra outras áreas também, outras categorias e tudo mais. E vocês hoje tiveram uma corrida aí bem legal com os convidados, o Barrique Alandô, o Renato Russo andou, é... Que assim, uma das coisas que a gente tá fazendo, é mostrar a dificuldade que nós deficientes temos, e a adaptação que os caras têm que ter, então assim, quando eu convidei todos eles, eles na hora toparam, E o que que eles falaram aí? Falaram de dificuldade pra se entender com o kart? Todo mundo fala a mesma coisa, pô, a primeira volta, quando você tá acostumado a acelerar e frear no pé, que você não freia, porque não tem, pô, e de repente eles vão pra mão, pô, eles falam, meu, é uma sensação indescritível, mas depois eles acabam fazendo, você vê que eles conseguem andar, pro mesmo tempo quase que eles andam normalmente, nem com o nosso kart, ou seja, a gente consegue realmente ser competitivo. Legal, e planos aí pro kart adaptar do ano que vem? Vocês vêm pra temporada inteira? Como é que vocês vão ficar em 2014? A temporada que vem é a temporada inteira, nós fomos buscando parceiros, nós fomos querendo que as fábricas entrem junto com a gente, pra profissionalizar realmente, de alguma maneira ela nos ajude, assim, a ideia é o que que é? É um público muito bom, é um público muito grande que nós temos hoje aqui, o público deficiente, né, no Brasil, só no estado de São Paulo, dizem que tem mais ou menos em torno de 600 a 800 mil cadeirantes, em todo o estado. Então, quer dizer, dá pra se fazer bastante coisa, e o que nós queremos, principalmente a categoria, como a gente sempre fez, fazer o quê? É tirar o deficiente de casa, essa é a grande malandagem, e mostrar que ele pode competir de igual pra igual e fazer tudo o que ele deseja, basta ele correr atrás e arranjar meios pra fazer. Legal, e pra fechar aí, pra quem tiver interesse em participar, tem todo aquele custo que a gente sabe inicial de adquirir o equipamento, até agora o equipamento é de cada um, mas o custo médio por etapa, quantos vocês estimam? Hoje, o custo médio é todo de 450 a 500 reais por etapa, né, então, tem algumas empresas que já estamos ajudando, estão fazendo essa parte, e aí, gente, e aí, hoje, nós temos algumas parcerias com fábricas, e as fábricas estão facilitando. Até em 9 vezes, ela está fazendo isso aí, e aí, realmente, incentivar o cara para o nosso próprio parte, conseguir correr e ser profissional, né? É isso aí, Paulo Polido e o AllCard.net junto com o Grande Premium aqui na Copa São Paulo-Grande na Viana, valeu!